Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Indo agora para Brasília, conversar com o nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale, que comenta hoje sobre o recuo da produção industrial brasileira referente ao mês de maio. Olá amigos, como já era esperado, mas agora que estão saindo os números, a produção industrial no Brasil retraiu 0,9% em maio, já capturando os principais impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Apesar da queda ter sido menor do que o mercado esperava, mercado esperava menos 1,9%, é o segundo recuo mensal seguindo, deixando aí uma herança negativa para o desempenho do setor no segundo trimestre. No mês, o predomínio foi de taxas negativas, com queda em todas as grandes categorias. O resultado foi puxado pela indústria de transformação, menos 2,2%. E aí vem com as maiores influências vindo da fabricação de veículos. Caiu menos 12% e de produtos alimentícios, 4%. Ambas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, como eu disse no início. No caso de veículos, por exemplo, houve paralisação das montadoras no estado do Rio Grande do Sul, o que também afetou o abastecimento e a produção em outras partes do país. Com isso, a categoria de bens duráveis foi a que levou o maior recuo do mês, em 5,7%. Outra categoria que mostrou um desempenho fraco no mês foi de bens de capital, diante da queda de produção de máquinas e equipamentos e materiais elétricos. O segmento vinha mostrando recuperação, junto com o aumento dos investimentos, diante desse ciclo ou pela expectativa de redução da SELIC. Embora essa categoria ainda deva registrar algum crescimento no segundo trimestre, o número deve ser bem mais modesto do que o registrado no primeiro trimestre de 2024, quando avançou 10,7%. No geral, boa parte do recuo da indústria em maio pode ser explicado pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que, no caso de alguns segmentos, causar efeitos negativos a nível nacional. Contudo, a expectativa é de recuperação nos próximos meses, diante da normalização da situação na região, os esforços, tanto do governo federal, quanto do governo estadual e das prefeituras envolvidas, de reconstrução de toda aquela área afetada. Enfim, vamos esperar os próximos minutos e torcer para que efetivamente a produção industrial brasileira volte a uma certa normalidade, porque, sem dúvida, ela é a segunda maior geração de emprego no país, logo após o setor de serviços. Por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.